E aí, beleza? Em um desfile de brinquedos, um jato aparece jogando bombas de fumaça no carro alegórico principal, e logo ninjas se aproximam deles. Então, Kim Possible aparece e começa a lutar contra esses ninjas, os derrubando bem rápido, até que seu parceiro Ron se junta para ajudar ela contra um ninja gordão, que quase consegue se livrar de Ron, mas a toupeira dele o ajuda. Mesmo assim, ele e Kim se juntam para derrotar o mesmo ninja. Nesse momento, Shigo aparece em um jato e captura o Sr. Nakasumi, um gênio criador de brinquedos. Kim salta em direção ao jato e segura o Sr. Nakasumi, pedindo ajuda a Ron. Ron tenta ativar seus patins-foguete, mas percebe que esqueceu de colocar eles, e acidentalmente, ele ativa sua cueca explosivo e é lançado para o céu. Enquanto isso, Kim recebe uma ligação de Wade e informa que o criador de brinquedos estava certo em suspeitar que estava em perigo. Mas o Wade parece mais interessado em contar uma fofoca junto com a amiga deles, Monique. Mas vendo que Shigo não vai facilitar para ela, Kim desliga e foca em sua perseguição. Então, Ron colide a janela do jato antes de ser jogado contra Kim. Mas assim, conseguem liberar o Sr. Nakasumi do jato? Kim usa sua corda para pousar os três em segurança e quase são pegos mais uma vez. Mas Shigo falha. Com mais uma missão concluída com sucesso, Kim e Ron são levados para casa pelo Sr. Nakasumi. Enquanto Kim faz seu dever de casa e é atrapalhada por Wade mais uma vez, descobre que Ron deixou dois homens aleatórios fazendo seu dever. E estava brincando com os brinquedos de Nakasumi, que os agradece novamente. Logo, os dois são despejados de volta para casa. Ao mesmo tempo, o pai de Kim, Dr. Possible, acidentalmente quase apaga um arquivo importante. Mas consegue recuperar e garante que sabe tudo de cabeça. Kim chega em casa e conta aos pais sobre suas aventuras da noite anterior. E os dois parecem super orgulhosos com os feitos dela, que em seguida tem que derrotar os mísseis de seus irmãos. Enquanto isso, Shigo retorna ao covil secreto do Dr. Draken e tem que derrotar os guardas dele, pois ela havia falhado em mais um plano. Dr. Draken, questionando a maldade dele próprio, mostra a Shigo todos os projetos que ele estava desenvolvendo para ajudar em seus planos malignos. E revela uma sala chamada Futilidade Juvenis, planejando descobrir tudo sobre Kim Possible. Enquanto isso, Kim está com sua equipe de líderes de torcida, quando um toque alto interrompe e Bonnie sai para atender o telefone. Ela conversa com seu namorado e quando Kim interrompe, Bonnie lembra que Kim é a única do grupo sem namorado, ocupada salvando o mundo. Kim tenta ignorar os comentários, mas Bonnie diz que o baile está próximo e ninguém vai sem um par, citando todas as líderes de torcida. Após a escola, Kim se encontra com sua amiga Monique e reclama que acha que está assustando todos os homens. E ela diz que não quer ir ao baile com um amigo. Antes que possa reclamar mais, Wade liga para Kim e avisa que o Dr. Draken foi visto em um clube chamado Triângulo das Bermudas. Kim, Ron e a toupeira Rufus vão disfarçados ao clube. Enquanto o Dr. Draken tenta conversar com um homem poderoso que pede uma senha que ele não sabe. Então Shigo o ajuda a entrar. O trio se arrasta por um duto de ventilação e Kim usa um batom laser para cortar um buraco no duto caindo no banheiro feminino. Enquanto Ron avança. A lanterna de Ron apaga e ele não consegue ver o que está cortando caindo em uma sala e fingindo ser parte de um jogo de pôquer. Enquanto isso, o Dr. Draken conversa com um homem chamado Big Daddy. Dr. Draken pede a informação que veio buscar e Big Daddy mostra um pedaço de papel pedindo o dinheiro primeiro. Por outro lado, Kim entra no clube principal e chama Wade para mais informações. Nesse momento, Shigo ataca e as duas se envolvem em uma luta acirrada. Enquanto isso, Ron se atrapalha no jogo de pôquer e é encurralado pelos outros jogadores. Kim e Shigo caem no chão, dando a Ron a chance de escapar. Após alguma negociação, Draken e Big Daddy finalmente trocam o papel pelo dinheiro, mas o papel está vazio. Frustrado, Draken pergunta onde encontrar a tecnologia que procura e Big Daddy revela que apenas uma pessoa conseguiu decifrar o código. O Dr. Possible. Shigo e Kim continuam lutando e Kim pergunta quais são os planos de Dr. Draken. Antes que Shigo possa responder, Dr. Draken aparece com seu helicóptero e os dois escapam. Na manhã seguinte, na escola, Kim se sente triste ao perceber que todos têm namorado. Ron tenta animá-la, mas ela diz que só quer ir para casa. Em casa, Kim tenta conversar com seu pai sobre garotos e namoro, mas ele passa a conversa para a mãe dela, que está realizando uma cirurgia. A mãe de Kim não parece entender o problema e o ignora. Na manhã seguinte, Kim caminha para a escola com Monique e diz que não se importa em ir ao baile com Ron, que estava indo para a escola de Scooter e, quando está prestes a estacionar, alguém de moto rouba o lugar dele. Ele chama o garoto, que se desculpa, e os dois viram amigos na mesma hora. O garoto se apresenta como Eric e Ron, então, mostra a escola para ele. Quando eles entram no refeitório, Eric repara em Kim e pergunta a Ron sobre ela. Depois de pegar comida, ele se aproxima de Kim, que também acha ele atraente. E os dois se dão bem, com Ron demonstrando bastante ciúme em relação a Kim. Eles começam a sair juntos e fazer várias coisas de casal, enquanto Ron se sente deixado de lado. Uma noite, Kim convida Eric e Ron para jantarem em sua casa. A mãe de Kim liga para o Dr. Possible e o lembra do jantar. Ele, que estava na última parte do código, diz que logo vai para casa. Mas, assim que ele termina, o grande ninja aparece junto com o Dr. Draken e o captura. Em casa, todos estão jantando quando Ron se sente ofendido, porque Kim não está prestando atenção nele e decide ir embora. Enquanto isso, no covil secreto do Dr. Draken, o Dr. Possible diz que não vai revelar o código para ele e apaga os arquivos, dizendo que tem toda a informação na cabeça. Algum tempo depois, Ron recebe uma ligação de Kim, que conta que o Dr. Draken capturou seu pai. Kim e Ron chegam ao covil secreto e caminham pelo corredor, mas o chão se abre e eles caem. Dr. Draken ativa todas as suas máquinas do mal para derrotar Kim, enquanto o pai dela fica pendurado sobre um polvo assassino. Ron e Kim começam a lutar contra os capangas, mas Ron é capturado pelo polvo e apanha feio dele enquanto Kim luta. Quando ele consegue se soltar, percebe que o pai de Kim está sendo afogado pelo polvo. Ele chama Kim e os dois conseguem libertar o pai dela, mas descobrem que a memória dele está confusa. Outro dia, Kim e Monique experimentam vestidos para o baile com Ron, quando Eric aparece no shopping. Ele chama Kim para ir com ele, deixando Ron sozinho de novo. No covil secreto, Shigo tenta descobrir qual é o plano de Dr. Draken, mas ele se recusa a contar para poder surpreender Kim e derrotá-la. Dr. Draken, então, começa parte do seu plano lançando um novo brinquedo chamado Diablo, um design que ele roubou do Sr. Nakasumi. Todas as crianças correm para comprar o brinquedo no mundo inteiro, inclusive Ron. Na televisão, Ron diz que está perdendo tudo o que sempre importou para ele. E quando Kim o ouve, decide conversar com ele e vai para a casa na árvore deles, onde ele até pintou uma placa que não permite garotas. Lembrando de um monte de memórias dos dois, ela tenta garantir a ele que a presença de Eric não muda nada entre eles, mas são interrompidos por Eric. Ele a leva para caminhar com ele e diz a Kim que quer levá-la ao baile. Na noite do baile, Ron conversa com Rufus e diz que há algo estranho em Eric, além de estar decidido a falar sobre seus sentimentos para Kim, frustrado com ela escolhendo Eric. Na casa de Kim, onde ela é buscada por Eric, que parece encantado ao ver ela descendo as escadas, o Dr. Possible tira fotos deles e pergunta a Eric onde estão seus pais. E ele responde que seu pai está fora a negócios. Enquanto os dois dançam juntos no baile, Ron vai até a loja de Nashos e descobre que os brinquedos Diablo são do mal. E ligando para o dono, descobre que o dono é Draken, quando os bonecos parecem um exército o cercando. Wade tenta ligar para Kim durante o baile, mas Eric a leva para longe do celular. Ron então vai ao baile para avisar Kim, mas quando Eric ouve falar dos brinquedos Diablo, começa a rir. Kim confia nele e liga para Wade para confirmar a teoria de Ron. Wade diz que os brinquedos são mini-robôs do mal criados por Dr. Draken, e Kim decide levar o brinquedo para seu pai. Dr. Possible estuda os brinquedos e descobre rapidamente que Dr. Draken usou sua tecnologia para criar esses robôs. De volta ao covil secreto, Shigo conta a ele que os brinquedos foram um sucesso, mas que Kim é um problema. E Dr. Draken pede a Shigo para encontrar Eric. Por outro lado, o pai de Kim garante aos dois que os robôs são inúteis, a menos que o sinal de comando seja ativado. Mas na mesma hora, Draken o ativa. O sinal faz com que todos os brinquedos Diablo se transformem em gigantes que começam a causar uma bagunça, destruindo tudo. Kim fala com Wade, que também está sendo atacado pelos robôs na rua. Ele diz a Kim que eles precisam destruir o sinal de comando para parar os robôs. Vendo sua filha em perigo, Dr. Possible transforma a scooter de Ron em um foguete que Kim e Ron usam para ir até o sinal de comando, e atraindo um dos robôs gigantes, conseguem destruí-lo, fazendo com que todos os brinquedos Diablo voltem ao tamanho normal. Nesse momento, recebem uma ligação de Dr. Draken, que diz a Kim que está com Eric e só o devolverá se ela se render. Ela se recusa a ceder, e depois de vestir seu super traje, ela parte para o covil secreto com Ron. Assim que eles entram, eles são atacados pelo ninja gorducho, mas Ron usa gás para nocauteá-lo. De repente, Kim é atacada por Shigo, e as duas entram em uma luta feroz. Shigo acha que está se saindo melhor, mas o traje de Kim até se refaz. Torcendo por Kim, Ron acaba derrubando o ninja mais uma vez, e de volta à briga. Depois de ouvir Shigo falando de Eric, Kim consegue derrotá-la. Nesse momento, Eric aparece e Kim vai o abraçar aliviada, mas ele revela que é um robô criado por Dr. Draken. Ele nocauteia Kim e Ron e os amarra. Quando eles recobram a consciência, eles precisam pensar em um plano, com Kim triste por ter sido enganada. Ron tenta consolar ela, dizendo que existem outros caras por aí, mas Kim interrompe e pede a Rufus para usar o batom laser para libertá-los. Enquanto isso, Dr. Draken ativa os brinquedos Diablo do Mal novamente, dessa vez ainda mais fortes, e continua seu plano maligno, zombando de Kim querer um namorado. Na hora, Kim aparece na sala de controle e derrota Dr. Draken. Ela vai ao telhado para conseguir desativar, mas a arma que Wade fez passa de mão em mão, e ela se vê lutando contra Shigo novamente. Enquanto Ron luta com Eric. Com a ajuda de Rufus mordendo Eric e o fazendo murchar, a arma que Wade fez desativa o sinal de comando mais uma vez, parando todos os robôs dele. Então, Kim e Ron derrotam Dr. Draken com sucesso, e Kim se vinga de Shigo também, mandando os dois para a prisão. Eles voltam para o baile juntos e todos comemoram os dois ali. Então, enquanto dançam e são admirados por seus amigos, os dois finalmente se beijam. Terminando assim o filme de uma das personagens clássicas dos anos 2000, Kim Possible, o drama do amor, de 2005. Esse foi o Solucionando Animações, e eu te vejo no próximo baile. Valeu, é nóis. Fui.